O Brasil já é o paraíso do lucro. E eu digo isso porque é fundamental a gente entender qual é a concepção da reforma da Previdência. É uma concepção equivocada, cujo objetivo não é equilibrar a Previdência Social. É garantir que o excedente da Previdência Social, que hoje está nas mãos dos governos, seja através dos governos federal, estaduais e municipais, seja através do INSS, seja transferido para os bancos, para a iniciativa privada. O objetivo central dessa reforma era o regime de capitalização, que foi derrotado até aqui. Que foi derrotado pela imensa maioria das opiniões dos economistas, dos técnicos, do povo brasileiro e dos deputados dessa casa. Tanto é que o relator, percebendo que esse regime não seria aprovado, retirou da reforma. Foi um avanço importante. Mas isso não quer dizer que houve a desistência da parte desse governo em retirar definitivamente da pauta essa questão. Mas essa transferência de recursos públicos para a iniciativa privada é o objetivo central e é por isso que nós nos opomos categoricamente a essa reforma. A CIDADE NO BRASIL